Oi, motivo de agradecer a Deus, né irmãos? Vamos continuar abençoando de uma forma maravilhosa Em nome do Senhor Jesus Nós já vamos, daqui a pouco, um minuto já passar pra prefeitura da noite Já que estará ministrando E o cozinheiro falou assim, ó Tá quase um jeito, segura só um pouquinho ali Porque tem essas coisas, assim Esses códigos, que às vezes o cozinheiro tá lá E ele quando fica com o pastor, assim, né? Ó pastor, assim, assim, assim Mas isso é coisa de evento mesmo Em nome do Senhor Jesus Vai dar tudo certo Em nome do Senhor e Salvador Jesus Eu quero dar uma oportunidade aqui Cadê o Diaco Romildo? Aleluia Enquanto ele louva, vai ser cunhada uma oferta Nesta oportunidade Em nome do Senhor e Salvador Jesus Glória a Deus Aleluia Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Tá bora, ó pastor? Daqui a poucos minutos a gente tá passando já Pra chamar a palavra de guerreiro Ele está ministrando a palavra do Senhor Nesta oportunidade Em nome do Senhor e Salvador Jesus Glória a Deus Aleluia Quero cumprimentar a amada e beijo com a paz do Senhor Amém? Amém Quero cumprimentar o nosso pastor Caio Jorge Pra estar louvando por mim Em nome de Jesus Amém Amém Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu sei que é difícil prosseguir. Eu sei que quando tudo está bem, aí não falta nada, não falta ninguém. Amigos pra sorrir a gente sempre tem. Mas quando o plano vai errar, aí te julgam pra caçar, e do teu lado não fica ninguém. Os amigos se vão e quem sorria com você te deixa jogar na solidão. É assim. Neste mundo de aparência só se vale o que se tem. Quem tem muito vale o que se tem, não tem lugar ninguém. Nem por isso eu vou deixar me amar a Deus. Mas a lei de Deus, quem se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado. Com amigo ou sem amigo eu sempre vou lutar. Eu certeza que essa coisa que está comigo é em Deus que eu vá. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. E você é feliz. Eu sei. É, eu sei. Eu sei. Eu sei. E como recompensa de todas as lágrimas, me chorei, o troço é o da vitória, eu cresci. E como recompensa de todas as lágrimas, me chorei. E como recompensa de todas as lágrimas, me chorei, o troço é o da vitória, eu cresci. E como recompensa de todas as lágrimas, me chorei, o troço é o da vitória, eu cresci. E como recompensa de todas as lágrimas, me chorei, eu cresci. E como recompensa de todas as lágrimas, me chorei, eu cresci. E como recompensa de todas as lágrimas, me chorei. O troço é o da vitória, eu cresci. O troço é o da vitória, eu cresci. E como recompensa de todas as lágrimas, me chorei. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer glórias a Deus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus continue abençoando o nome do Senhor Jesus. Os irmãos vão conceder a última oportunidade desta noite, já para a gente passar para a prefeitura de Deus. O horário do culto aqui foi programado para acabar às dez horas mesmo. Agora, como toda a fertilidade aí, o horário não passa das dez de forma alguma. Você pode ter certeza disso. E assim que a gente terminar o culto, nós vamos todos estar jantando em nome do Senhor e do Salvador Jesus, tá bom? Eu vou conceder a oportunidade para o meu amigo evangelista Agnaldo. Cadê o evangelista Agnaldo? Estava aqui. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia! E logo após essa oportunidade, eu vou estar passando já para a missionária Natália Guerreiro. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus nos dois por esta oportunidade. Após o Senhor nos conferir, estarmos aqui com os irmãos. Nesse conclave, esse mitual. Eu quero deixar aqui os meus agradecimentos ao pastor Carlos Jorge, pastor-presidente dos ministérios. Carlos Jorge, nós conhecemos já os dois gêmeos do Carlos Jorge. Cachorro de Brás, né? Nós somos amigos lá de Cachorro de Goiás já há mais de duas décadas, né, pastor Carlos? Amigo, nosso companheiro. Pessoa, agora nós temos carinho, estamos um apreço muito grande. Doutor Jorge é todo o ministério. Pastor Fabiano, nosso companheiro. Amigo e todos os demais companheiros. Que Deus possa estar abençoando. Hoje está completando aqui o décimo aniversário da igreja. Isto é a Seara, aqui em Firminópolis. E nós estando aqui hoje, nós tivemos que quando começou a obra de Jorge, quando iniciou o trabalho, nós estávamos lá, pessoalmente. Tentamente com o pastor que estava pastoreando na época, até o nosso companheiro do Mólexão estava conosco no dia, quando começou o trabalho aqui em Firminópolis. Está aí, esse trabalho abençoado para a glória de Deus. Hoje completando dez anos. Isto é... Porque a obra é do Senhor. A obra é do homem. Jesus disse, E sobre esta rocha, esta pedra, eu edificarei minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja está fundamentada em ter Jesus, que ela valeu também da missionária Natália Guerreiro, que daqui a pouquinho está ministrando a poderosa palavra de Deus aos nossos corações. Aleluia. Vamos ficar atentos, irmãos. Não bata nem a pestana. Jesus tem mais para nós aqui nesta noite, amém? Deus abençoe o Senhor. Estou preçando a velha. Aplausos. 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 Se eu toque de pé, por favor. Todos em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer mais uma vez todos por essa noite, você que chegou após as apresentações. E Deus abençoe você e é bem-vindo em nosso nome. Em nome do Senhor e Salvador Jesus. O Filho de Deus. A gente vai fazer uma pergunta nesta noite. E quem veio aqui hoje para ouvir Deus falar com você através da palavra? Levanta a mão. Deus! Eu quero dizer para você, Deus já preparou uma palavra Deus já preparou uma palavra Vamos estar recebendo aqui A preditura da noite, missionária Natália Guerreiro Que está com a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor Nos nossos corações nessa oportunidade Eu vou deixar a oportunidade para ela, não vou nem orar Porque ela vai, né, vamos pegar a oportunidade Se ela sentir de orar, ela vai orar Vai ficar na dispensação do Espírito Santo Aleluia, louvado seja Deus Deus abençoe cada um de vocês E o missionário Natália Guerreiro está com a palavra